Um trágico incidente abalou a cidade de Vilhena. Mike Nathan Lopes, um eletricista de 31 anos de idade, foi brutalmente executado a tiros no bairro Maria Moura, na noite do último sábado, após ser pego em uma emboscada. Segundo informações preliminares, o atirador estava na garupa de uma moto e alvejou Mike, que morreu no local. Mike havia sido chamado para realizar um trabalho naquela região da cidade e suas ferramentas estavam no baú da montoneta bis que ele pilotava. Surpreendentemente, um colega de trabalho seu, que estava na garupa da montoneta, não ficou ferido. Ele poderá revelar pistas que levem a identificação da dupla responsável pela emboscada fatal. A vítima deixou um filho de dois anos e meio de idade. As autoridades policiais seguem investigando não só o ocorrido, mas os repetidos casos de homicídio brutais que têm assustado a comunidade de Vilhena.